Beleza pessoal, então eu já conectei aqui o meu Android, o celular para a gente testar essa aplicação, então aqui dentro do Target a gente já vai poder testar ele aqui, não apareceu ainda, botão direito, vamos dar atualizar aqui para aparecer o nosso celular, certo? Apareceu já ele aqui e a gente está fazendo aqui ainda em desenvolvimento ou seja pessoal, significa que o que? Significa que ele vai usar essa configuração aqui do ProVision aqui nós temos Connection aqui, ProVision, ele vai pegar esse cara aqui vai pegar esse desenvolvimento que não precisa ter nenhuma informação adicional, quando a gente for usar o Application Store, certo? Aí é importante que a gente crie uma chave, mas por enquanto vejam que ele está usando esse development aqui, está certo? Ou seja, é só para teste mesmo Ok? Se bem que a gente já está num outro patamar claro, a gente já pode fazer já de Application, vamos fazer já de Application, claro pessoal, se tu tentar rodar esse cara aqui agora, então pegamos esse cara aqui, a gente vai ter que então criar aqui uma nova porque aí ele já é para, não é só para desenvolvimento, mas também ele já vai servir para a gente poder jogar lá no Google Play se a gente achar interessante Então, vamos criar aqui uma nova chave, certo? Já vamos colocar ele lá dentro, então do nosso, junto com o nosso projeto aqui para ficar mais mais legal aqui Ah, é o projeto 2, né? Certo, projeto 2, então eu vou botar aqui então botar aqui então Android chave, certo? Então aqui Android chave, vai ficar ele lá então dentro de projeto 2, Android chave vai ficar mais fácil e a gente não se perder tá certo? Vou botar uma senha aqui Vamos para o próximo aqui Seria então aqui Videoaulas, Neri Isso aqui tudo a gente já fez vai para mais 9 mil dias Formaticom Videoaulas, Neri Cidade Carazinho Estado, RS BR, Brasil Pronto Ok, então foi criado aqui com sucesso Tá certo? Então tá aqui Videoaulas, Neri Se você quiser chicar, tá tudo Ok, ou seja, pessoal Esse, tá criado a nossa chave Tá dentro do nosso projeto Não esquecer que esse cara aqui você não pode perder nunca, tá? Esse aqui, então Todas as atualizações que for fazer Lembrando que esse chave aqui tu precisa se tu for publicar ele lá no Google Play Lá no Play Store, né? Senão Tu não precisa isso aqui Tá ok? Senão era Se fosse só para ficar brincando e aprendendo Você poderia pegar esse development aqui E usar ele Mas eu já vou fazer aqui Com esse cara aqui Que já é para a gente poder Rodar literalmente essa nossa aplicação Tá certo? Vamos, então, agora Rodar ela Ok Rodando ela aqui Vejam que ele já está fazendo aqui O deploy Esse processo demora um pouquinho Vou dar um pause aqui E já volto Já terminou aqui Vamos acessar aqui Já está abrindo aqui Beleza Veja o que Apareceu aqui Aqui já estou no celular Como você pode estar vendo aqui Já é o meu celular rodando Deixa eu Entrar aqui na aplicação aqui de novo Certo? Beleza Então vamos acessar a câmera Eu vou clicar na própria câmera aqui Vamos aqui na própria câmera Vejo que abriu aqui O nosso aplicativo Aparecendo aqui a foto Dos meus filhos Quando eles eram bem pequenos E aqui já vamos clicar Então agora Nesse cara aqui No botão aqui Para aparecer a câmera Então Aparecendo aqui Olha Aparecendo aqui A câmera Tá Olha ali Tá ali o meu filho Gustavo Tudo bem Gustavo? Tudo Tranquilo Vamos lá então Vamos tirar a foto dele aqui Eu vou apertar aqui no Aqui no botão de tirar foto Apertei Certo? E a foto Veio Para cá E aí o que aparece aqui? Vejo que aqui Aparece então aqui A opção de descartar Ou salvar Então a partir do momento Que eu salvar Cliquei no salvar Essa foto aqui Salvou Ficou E ficou aqui Na minha tela Tá certo pessoal? Então Tá salvo aqui Na nossa tela Esta nossa foto Ok? Beleza Então vejo que Na verdade A gente poderia também Acessar essa foto Os dados As fotos Lá de dentro Vejo que eu estou acessando aqui Aqui nós temos A nossa A nossa galeria Esse comando Que a gente utilizou aqui Foi para a gente poder acessar As fotos através da câmera Eu poderia ter acessado Da minha galeria Bastaria para isso A gente mudar aqui Ou colocar mais um botãozinho Deixa eu dar um F12 aqui Aqui na câmera Vejo que O meu action list Que nós criamos aqui É para take Foto From camera Daqui a pouco Tu não quer pegar da câmera Tu quer pegar da galeria Então você iria adicionar Mais um aqui Você ia pegar Esse aqui From library Tá ok Então seria esse aqui Que eu seria pegar Para você pegar As fotos Tá ok pessoal Show de bola então Deixa eu acessar aqui de novo Aqui o meu Meu projetinho Aqui Opa Não é esse aqui Ah que não está aparecendo Para vocês aqui Aí Agora sim Deixa eu acessar aqui E está aqui então Uma forma fácil Aqui de vocês acessarem A câmera Tá ok Show de bola Bom fizemos isso com o Android Agora a próxima aula Vamos fazer lá Com o Apple Com o iPhone Que aí a gente vai ter que fazer Trabalhar um pouquinho mais Lá com relação A configuração Certificados Lá Que é um pouquinho mais trabalhoso Então lá na Apple Vamos fazer isso aqui Na nossa próxima aula Um grande abraço Até mais Tchau